Para muitos estudantes, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é a única forma de ingressar no ensino superior, uma vez que os valores das mensalidades são altos. Os estudantes que têm o benefício já podem renovar os contratos e os aditamentos são feitos pela internet. Esse financiamento é feito com dinheiro do governo federal, dentro do seu orçamento, e pode ser custeado até 100% da mensalidade do curso que ele vai fazer superior. O FIES oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a dívida após a formatura. O economista fala que é um bom negócio. Essa é uma das melhores opções, porque a taxa de juros é a mais baixa que se pode ter dentro do mercado, que hoje é de 6,5% ao ano. Então, é muito mais vantajoso para ele fazer esse financiamento através do FIES. Muitos alunos desistem de cursar a faculdade quando encontram alguma dificuldade e não conseguem o financiamento do governo. Igor teve que interromper o curso de jornalismo em 2015 por não conseguir o FIES. Eu já tive que abandonar uma vez, em 2015. Eu tinha conseguido fazer uma pré-inscrição do FIES e acabou que, por causa de um problema técnico no site do FIES mesmo, eu não consegui terminar de fazer a inscrição. E após isso, perdendo o prazo, eu tive que acabar cancelando a faculdade. Mesmo com a oferta de financiamento pela própria instituição de ensino, Igor diz que o valor era incompatível com a renda. Em 2016, Igor fez outro vestibular e voltou à universidade. E agora, com o FIES, pode concluir o curso com tranquilidade. A faculdade até chegou a oferecer um plano de financiamento interno deles lá. E esse plano, devido aos valores altos, não tive como estar pagando. E aí, já depois, no final do semestre, eu tive que cancelar. Tive que cancelar, saí da faculdade, refiz o vestibular e no ano passado eu retornei. E também demorou um pouquinho para conseguir o FIES. Eu consegui o FIES lá para março, maio do ano passado. E só depois disso que agora eu já estou mais tranquilo para poder seguir os estudos. Há outros tipos de financiamento estudantil que até mesmo as instituições de ensino disponibilizam, mas varia de acordo com cada uma. Para Vinícius, o FIES ainda é a melhor opção. Atualmente, mais de 2 milhões de alunos participam do programa. Existem outras modalidades, como o financiamento através das instituições bancárias. Como, por exemplo, alguns bancos que financiam com taxas de juros mais baixas, que também é vantagem. Entretanto, comparado ao FIES, é uma taxa superior. E, às vezes, o próprio financiamento pela própria instituição de ensino, com parceria com alguma outra instituição. Que, novamente, é importante que o estudante, ao fazer esse financiamento, verifique as taxas de juros, o prazo de pagamento, o prazo de carência para começar a pagar, para que ele não fique em desvantagem. E, às vezes, o que ele não fique em desvantagem?